Bom dia a vocês! Mais um dia, mais um vlog. O terceiro dia seguido a fazer vlogs. Está doente. Está bem? Não tem mais tempo. Mais tempo e esta semana vai ser um vlog. Um vídeo todos os dias. Por volta das duas, três, da tarde. Por cima da tarde. Por aí. Entre as duas e as seis vai ter sempre um vídeo. E pronto. Espero que gostem. Já é uma da tarde. Uma não. Quase duas. Vou dar uma sopinha à Francisca. Que está na hora. Já aqueci no microondas. E depois vou eu almoçar qualquer coisa. Para depois sair com a Francisca. Não sei como é que está o tempo. O tempo está a ser um bocado ventoso. Se não vai chover. Se não vou ficar em casa hoje. E vou brincar com ela. Então. Palminhas, Francisquinha. Palminhas. És tu agora. Palminhas, Francisquinha. Palminhas. Palminhas. Não dáis. Não dáis palminhas. Não fazes agora. Já a ser porque. O papai primeiro pega na máquina. Tu paras logo a fazer as coisas todas. Completamente. Vais ver? Francisca. Palminhas, Francisquinha. Palminhas. Palminhas, Francisquinha. Palminhas. Palminhas, Francisquinha. Palminhas. Palminhas. Não dáis palminhas. Francisca. Palminhas, Francisquinha. Palminhas. Palminhas. Palminhas, 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 Francisquinha. Palminhas. 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 Estou agora. Não. 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 Não! Você tem certeza que não queres fazer palminhas? Pode, tu é que mandas. Você é chefe. Chefe é chefe. O que é que você pode fazer? Né? Ela não quer. Ela não quer. Não queres? Não, 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 não. Não quer palminhas, papai. Não, 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 não. O boss. O boss. Tchau, tchau. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Agora bem. Cá está o dilema. Dilema. Se fosse para mim. Eu tinha uma t-shirt. Estava feito. Agora. Como ontem. A Vera disse. Ah. Tens que vestir. Ela direito. Não sei o que. E eu não tenho jeito nenhum para isso. Para mim era uma camisola. Umas calças e. Siga. Ou um. Um fato de treino. Não é? Não. Mas não. E depois o problema maior é este. Reparem. Só camisolas. Hum? Uma montanha. Aqui estão só de abertos. Não interessa. Depois. Um montão de calças. Não é? Depois chego aqui. E depois ainda tenho isto para escolher. Ou seja. Faço a mínima ideia. O que é que eu hei de escolher. Estou completamente tramado. Por isso. Vai ser. Uma camisola. Vamos escolher uma camisola fixe. Para ela ficar aqui em casa. Tipo isto. É. Vai ser esta. Hum. Umas calças. O que é que condiz com isto? Hum. Não faço a mínima ideia. Fazer pim pam pum. Cada bola mata um. Para a galinha e para o peru. Acho que era o melhor. Acabei de aspirar o quarto a Francisca. Não sei porque. Mas o quarto era tão quieto. E ela. Eu meti ali no chão. E já lá as pessoas. Já lá. Ai. Com a mini. Quem deu essa mini? Quem foi que deu? Foi a madrinha. Que diz que o papá. Cada vez está mais totói. Cromo. Não é? É. A cena que eu gosto de bué. Não é disto. Wait a moment. É hora. Tcham tcham tcham. É que os recibos devem ver o que é. Ontem quando. Ontem estava a passar na rua. Tem uma história interessante. Que foi. Uma senhora. Uma filha de uma residente. Onde eu trabalho. Ela. Passou por mim. Eu cumprimentei ela. Cumprimentou-me. E ela viu. Ah. Estou filha. Ela foi assim à carteira. E pegou num pound. E deu-me um pound. Não. Tipo. Não aceitei. Isso. Não queria. Não é preciso. Não ia aceitar. Peguei no pound. E meti na carteira dela. Na mala dela. E ela ficou chateada. Comigo. Disse. Não. Isto aqui é assim. A primeira vez que a gente vê. Os babés. A gente dá um pound. Que é para a saúde. E não sei o que. E não sei o que. E não sei o que. E lá aceitei. Eu já pus. No mialeirozinho dela. Aqui o primeiro pound. Ela tem dois mialeiros. Um. Dois. Mas este aqui é o mais fofinho. É o do porquinho. Vamos enxerir isto Francisca. Para depois ir. A Disneylándia. Quando tu fostes maior. E andais nos corretes todos. Sim. Ficaste lá para o mialeiro. Não é para ir comprar doces. Não. 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 Opa. 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 Amma mamá mamá mamá. Nada. Amma mamá mamá. Do da 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 da. A mamá, 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 mamá! Mamá está ali chateada? Não. Eu não. Só por causa disso vou fazer um cupcake. Fazer cupcakeos para ela. Para ela ficar menos chateada. Ovos. Fazer uns cupcakeos de chocolate maravilhosos. Estão a ver? Que massa perfeita. Muito jovem. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Maravilhoso cupcake. Maravilhoso. Não me deixes revestir ao chocolate. Chocolate é muito bom. Chocolate é muito mais. Chocolate é docinho. Acho que sim. Está cremoso. Agora tenho que arranjar estas cenas. Mais. Vou pôr os cupcakes. E mais. O que é que eu preciso mais? Também tenho muita mais coisa aqui. Tenho essência de... Vanilha. Já está aberta há muito tempo. Santa está estragada. Não sei. Best before... 9 de 2015. É. Vamos ver o que é bem. Isto também era o outro então. Isto é um cupcake só de chocolate. Juntei aqui uns pedaços de chocolate. Com uns cubinhos de chocolate. Com uns cubinhos de chocolate. Vamos ver. E eu isto também vou pôr no fim mas é por cima. Agora vamos ver como é que fica. Agora vamos ver como é que fica. É preciso comer assim. E está pronto. Prontíssimo para... Não dá-me daqui a bocado. Depois eu mostro hoje o resultado. A minha masterpiece está pronta. Hã? Para. Agora vou desenformar. Tirando ali de dentro. Botando um pratinho. Vai ficar espetacular. Deixa arrefeicer um bocadinho. Este chocolatinho aqui. Está a começar a derreter. Vai ficar um chocolatinho assim por cima de uma camada. Eu sou o mestre da culinária. E sem enfeitar a travessa. Vou comprar uma panela de pressão. Para ver se eu cozinho mais depressa. Eu sou o mestre chamado Rakatui. Questo. Papa pá. Já te vai dar um cupcake Francisca. Ele está a fazer seu envolvimento aqui. Vá andar aqui a ver se... Putz está tudo bem. Muito겠어. São maravilhosos. O aspecto? É. O aspecto, só. Será que estão bons? Hummm. Hummm. Será que está bom? Veremos depois do jantar. E o que será que vai ser o jantar hoje? Não sabemos. É o que for. O que será, será. Hora de começar a preparar o jantar. Vai ser uma soladinha. Talvez estes tomates. Eu comprei ontem. Os verdinhos. Se fosse do Tesco. Só há disto. Sim. Pronto. Isto aqui já é maduro demais. Estão todos moles. Isto aqui. Estão bons. A salada. Muito mais fixe do que estes assim. E vai ser umas costeletas grelhadas. Com uma saladinha. E claro. Que eu vou ter que fazer um gin. Para sair de entrada. Isso. 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 Diz lá o que é que tu queres fazer. Um. 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 Deve ser fixe. O que é que a mamãe está a fazer. יפes? A salada está pronta E Isto está a fazer Este é o capacete O capacete da torrinha Torrinha, 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 torrinha. É o que é peixete da torrinha. Olha lá. Oh papá. Sama mamá. Oh mamá. Não? Mamá. Aí está ali. Sempre a descansar. Sempre. Vamos a trabalhar fora de feio. Vamos a jantar. E aqui. Faltou. Até já. Também. E o jantar está pronto. Está servido. A noite tentámos evitar os hidratos de carbono. Nem sempre acontece. Ontem por acaso não aconteceu. Mas tentámos evitar os hidratos de carbono. Tentar comer só uma salada e proteína. Carne ou peixe. E hoje é saladinha com aquelas costeletas que eu vos mostrei. O que é isto? Saladinha. Carninha. Saladinha. Carninha. Copinho de vinho. Copinho de vinho que ainda não acabei. E a Francisca a dar-lhe forte ali no pão. Boa. Comer logo uma... Um cacete. Gummy, yummy. É bom? É. Muito bom. E a dar-lhe forte ali no pão. E a dar... Está duro como cornes. Pois é. Isso é de ontem. Está duro filha. Come a parte de dentro. Que tivessem com os dedinhos. Tivessem com os dedinhos. Tic, 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 tic. E na televisão a dar a minha série favorita do momento. A seguir a Walking Dead. Walking Dead também... Espero que seja a última temporada. E esta também deve ser a última temporada. É a hora que vamos começar. Que é Big Bang. E é tempo de provar o meu cupcake. É tempo de provar o meu cupcake. Vamos lá. Prova. Olha. Chocolate rapidinho em cima. Vamos ver? Não. Não, não, não. Isso é um sticker. Fantástico. Muito bom. Estou admirado comigo mesmo. Os stickers são para colar... SISTERS! 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 Está espetacular. Quero vocês vão assistir. Espetáculo, digo eu. Anda. Tem chocolate na boca. Não posso clavar. Anda. Está bom, está bom. não, dá-lhe... não, não... não, não... não, não... te Alcú. Francesca está aborrecida. Há que fazer tudo para a entreter. O que é isso, cara? Ai, sorrindo Estou passeando Oi I'm Cons alumnato E aí Super Five I'm bad I'm bad I'm bad O que é que está? Tudo bem! Por vezes temos que fazer essas coisas malucas. Para animar os nossos filhos. É uma coisa inexplicável o que a gente faz por eles. Só quem os tem é que sabe o que é o verdadeiro amor. Não é que eu não soubesse o que era o amor porque eu amo a Vera. Só que é diferente. Uma coisa completamente diferente. Não dá para explicar. Por isso que às vezes a gente faz este tipo de coisas maluquinhas. Não é? Mas pronto. Foi mais um vídeo. Estamos de volta amanhã. Está prometido. Estou cansado. Acabei de tomar banho. Mas... Life keep going on. Acordem-se bem. Amanhã. Cliquem em gosto. Subscrevam o canal. Até por hoje. Consegui mais dois subscritores. Obrigado a quem se subscreveu. E... Estamos aí. Bye bye. Bye bye.